Oi mãe, boa noite. Sente-se. Sim senhora. Mãe, tá tudo bem? Silêncio! Era ano de 1992. Chovia e eu sentia tanta dor, mas tanta dor que não tem nem como explicar. O meu corpo inteiro se contorcia. Aí começou a chorar na frente dos outros, começou a chorar em público, se jogava no chão no mercado, fazia escândalo por causa de doce. Piorou quando cresceu. Quando chegou pra mim, falou que ia no shopping pra fazer um rolezinho. Olha, Maria de Lourdes. Olha, depois de anos. Anos gastando com tudo, com roupa, com sapato, com calcinha, com papel higiênico. É? Tá pensando o que? 15 anos cagando todo dia? Mas tudo isso pra quê, Maria de Lourdes? Pra quê? Pra chegar no dia das mães e eu não ganhar meio chocolatinho? Tá de brincadeira. Todo esse drama porque você não tinha ganhado ainda, em pleno dia das mães, o seu presente? Ai, feliz dia das mães, mãe. Ai, eu sabia que você não ia decepcionar, mamãe, coisa linda. Sabia que isso é a melhor coisa que já me aconteceu. Te amo. Amor de mãe é eterno. Você vai precisar de palito de churrasco, tecido, uma cordinha pra decorar o seu pote, um pote e um gato. E o neném, coisa mais linda. E o molde bem redondo. Ah, e tesoura. E cola. É, isso aí. Só isso, é isso. Esse molde redondo é pra fazer um círculo que eu vou usar pra criar minha flor. Então eu usei uma fita crepe, contornei ali com giz, recortei esse círculo e depois eu fui recortando circularmente até o final. Na verdade eu fiz várias bolinhas iguais. E depois eu fiz um espiral. E esse espiral lá na parte do centro eu vou torcer, colar com cola. E aí eu vou começar a enrolar um em volta do outro, sempre colando, até virar um botãozinho de flor. Olha que coisa mais bonitinha. Aí é só você fazer várias vezes. Pra montar eu peguei tecido verde, fiz um quadradinho com ele, coloquei antes do palito de churrasco e depois eu espetei ali na parte de baixo da flor. Com as minhas flores montadas eu tirei uma medida ali no meu pote e vi que elas estavam muito compridas. Então eu tirei a pontinha de cada uma. O meu pote de conserva é bem básico pra ficar rústico mesmo. Eu só enrolei ali um pouquinho de fio, daqueles fios bem cru. E aí eu coloquei um coraçãozinho feito de tecido também, com o tecido que sobrou. E olha que coisa mais linda. Eu vou mostrar como fazer um chaveiro de coração e ele é muito rápido e fácil. Primeiro você precisa de um pedaço de papelão e você vai cortar um coração. E aí você vai pegar uma linha grossa da sua preferência. Você pode usar lã. Eu tô usando barbante, um barbante vermelho, mas aí você pode escolher a cor preferida da sua mãe. E enrola, enrola, enrola. Quando você achar que enrolou, se você tá vendo um pedaço de papelão, você continua enrolando. É mais prático enrolar em todas as direções, daí ele fica um negócio trançado bem bonito. Pra segurar a minha rodelinha de chaveiro, eu coloquei um coraçãozinho vermelho, a rodelinha e pronto. Não existe presente melhor do que facilitar a vida da nossa mãe. Ela já tá tão ocupada com tudo o tempo todo, né? Trabalhando, cuidando da casa, fazendo um monte de coisa, resolvendo todas as tretas. Então vamos ajudar ela em tudo que a gente puder. Isso todos os dias, não só no dia das mães. Mas pra deixar o negócio um pouco mais oficial, vamos usar pra ela um vale que vai deixá-la muito feliz. No computador, ou você pode escrever no papel mesmo, eu digitei lá. E coloquei vários vales de coisas e tarefas que eu posso fazer pra ela. Tipo um vale massagem no pé quando ela estiver estressada. Um vale louça lavada, embora seja minha obrigação lavar louça, mas tudo bem. E esse vale, ele é sagrado. Se a tua mãe pegar o vale e falar, quero que faça isso. É o presente que você deu pra ela. Não pode teimar. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas a sua mãe vai achar muito engraçado. Nossa senhora! Tem que ver minha mãe estressada. Sai de perto. Mas quando ela tá muito estressada, não tem nada que acalme mais ela do que um chocolate. Por isso eu vou fazer as duas coisas que ela gosta muito. Chocolate e brigadeiro. A gente vai fazer uma barra de bombom de brigadeiro. Olha que loucura! E pra isso, você vai precisar fazer o brigadeiro primeiro. O brigadeiro é bem fácil. Coloca numa panela uma latinha de leite condensado, uma colher de margarina, uma xícara de achocolatado. E aí você vai ligar o fogo e mexer tudo até ficar homogêneo e começar a desgrudar do fundo da panela. Começou a desgrudar do fundo da panela? Pode desligar, deixar esfriando e vamos fazer o restante da nossa barra bombom de brigadeiro. Eu tô usando um pouco de chocolate fracionado de boa qualidade. Uma forminha que eu ia jogar fora, que vem uns bombonzinhos da Ferrero Rocher e eu falei Caraca, eu posso reaproveitar isso! E nessa forminha eu coloquei um monte de chocolate derretido. Enchi tudo pra cobrir todas as laterais. Depois eu virei pra baixo e deixei escorrer todo o excesso. Levei pra geladeira e ele ficou assim, com esses buraquinhos dentro, perfeito pra eu rechear. Aí eu caprichei no brigadeiro. Porque a ideia não é ter pouquinho recheio igual os bombom que compra por aí não. É CO, sustança, sustança. Ela tem que abrir e tem que sair um monte de brigadeiro. E depois que eu preenchi todos os buraquinhos com brigadeiro, eu joguei mais uma camada de chocolate derretido em cima de tudo. Essa camada pode ficar um pouquinho mais grossa, não tem problema. O importante é não ficar faltando nenhum lado a ser preenchido com chocolate. Senão depois se o brigadeiro estiver mole, ele vai vazar e não vai dar certo. Essa parte é bem opcional, é só pra decorar. Tô usando chocolate branco e um pouco de corante alimentar vermelho. Pintei tudo ali até ficar um tonzinho bem rosinha, bem gostosinho. Mas você não precisa pintar de vermelho não. Na verdade você nem precisa botar o chocolate branco, mas eu acho que fica uma combinação muito boa. Chocolate branco, preto e brigadeiro. Coloquei no saquinho, saquinho normal. Depois eu cortei a pontinha dele, aí eu posso fazer o desenho que eu quiser. Essa parte é só mais pra inventar a moda e falar, Olha mãe, fui eu que fiz. Olha que coisa mais linda. Então eu desenhei vários corações ali. Um mais feio que o outro. Mas a minha mãe acha lindo. Mentira, ela não acha não. Mas o importante é que foi do coração. Música Coloquei o chocolate num platiquinho bem transparente, porque eu não tenho nenhuma caixinha. Amarrei um lacinho e coloquei um coração. Se você tiver uma caixinha pra colocar, fica mais bonito. Mas o saquinho fica legal também. Música Às vezes, tudo que a gente precisa é falar pra nossa mãe todos os sentimentos que temos por ela. E às vezes, pra colocar tudo isso, um cartão só não basta. Vou te ensinar um cartão mágico que dá pra você colocar tudo que você quiser. Você vai precisar de um retângulo de EVA do tamanho que você quer que fique o seu cartão, considerando que você vai dobrar no meio. Então esse é o cartão inteiro, aberto, entendeu? Pra decorar, eu peguei um pouquinho desses pompons e fui colando com cola universal em toda a lateral. Com os pompons ao lateral, agora pra dar um detalhe, não ficar parecendo a barrinha dos pompons, eu vou passar bastante cola e vou colocar um pedaço de cartolina aqui. Vai ser a parte onde eu vou escrever o meu cartão. Só que como ele ficou bem grosso mesmo, por causa do EVA, ele não vai fechar tão fácil. Por isso, nós precisamos criar um fechinho ali pra esse cartão. Ó, tô colocando uma gotinha de cola quente, uma tirinha de EVA ali. Na outra ponta, eu tô botando um velcro, pra eu conseguir abrir e fechar e pronto. Pra decorar a parte da frente do cartão, peguei um outro EVA vermelho dessa vez, escrevi mãe com um papelzinho e recortei e colei lá. Não tem segredo, não precisa ficar perfeito, pode fazer com a sua letra, com o seu estilo, porque com certeza é isso que a sua mãe vai valorizar em você. Ah, lembra que lá no começo eu tinha separado dois papéis iguais? Uma cartolina branca eu colei ali no meu cartão. A próxima cartolina branca eu vou dobrar e vou recortar um coração. Assim eu sei que esse coração vai caber certinho dentro do meu cartão. E é ele que vai ser o molde pra gente fazer mais um montão de coração rosa. Tô usando cartolina rosa, aproveitei e usei o próprio coração pra tirar o molde da largura e do comprimento que eu precisava fazer os quadradinhos. Depois com o pita crepe, eu coloquei o coração ali em cima. E fui recortando certinho pra conseguir vários corações iguais. Não tem uma regra ao certo de quantos corações você precisa colocar. Eu usei vários, mas aí conforme você for colando, você vai vendo ali, ó, se você quer ele um pouco mais cheinho, um pouco menos cheinho, eu acho que fica bonito de qualquer jeito. Lembrando que quanto mais papéis rosas você colocar, mais lugares pra colocar recadinho pra sua mãe você tem. Com canetão eu vou escrever, mas isso é meu, você pode escrever o que você quiser, eu vou escrever Obrigada por tudo. Então lá fora tá, mãe, obrigada por tudo. E é dentro do coração que eu vou explicar tudo o que. E aí em cada folha eu vou colocar um motivo pra agradecer a minha mãe. Solta o seu coração e bota pra fora todo esse amor. E aí com todos esses presentes eu montei uma cesta, coloquei tudo ali dentro da cestinha. E pronto, tem um presente criativo e barato. E com certeza minha mãe vai gostar. Tchau, 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 tchau.